Olá, você estudante de Direito que deixou de ser estudante, agora já é formado, tem dúvida do que vai fazer daqui pra frente? Hoje no canal Direito com Elas, no nosso vídeo extra, daremos algumas dicas pra vocês, os primeiros passos da carreira, advogado, concurseiro, o que vai ser do futuro, vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente pensa, que eu acho que eu e a professora Cristiane já passamos por isso, é aquele temor assim, me formei, e agora? Fazer o que da vida? Fazer o que da vida. Então, a porta mais usual é a de advocacia, porque você sabe que o exame da UAB, você não precisa de nada, além do seu esforço, pra que você consiga efetivamente passar na prova e aí se formar. Então, é se formar não, se transformar em advogado, é por a sua super capa de advogado, com a espada na mão. Arregaçar as mangas e começar a trabalhar. É, eu comecei como advogada, a professora Cristiane acredita que também como advogada, e a gente pode trabalhar de dois jeitos, né? É, acho que a gente pode tentar buscar um emprego num escritório de advocacia, pode tentar de uma forma autônoma, ou com um sócio, ou sozinho mesmo. É, acho que existem várias formas. O importante é saber qual será a forma que você quer trabalhar. E ter foco, buscar qual é essa forma, e eu acho que ter foco pra trabalhar dessa forma. É, eu acho que quando a gente decide, assim, eu tinha algumas, quando eu me formei, e é legal que a gente possa trocar essas experiências, eu dizia que eu queria duas coisas, ser juíza e ser professora da universidade. Ser professora da universidade ficou um pouco mais fácil, que dependia só do meu esforço, né? Ser juíza eu nunca nem tentei, nem emprestei um concurso público aí, porque a gente fica nos bastidores. Mas, a minha principal meta era ser professora de universidade, então, é o caminho a seguir é esse. Se você quiser, por exemplo, a área acadêmica, você vai ter que fazer um mestrado, necessariamente. Hoje, você não consegue a área acadêmica ser um mestrado, o doutorado é um plus a isso, o pós-doutorado, a livre docência, enfim. Então, isso tudo é um caminho aí, uma escolha que você tem que ter. E a questão de você também achar algumas profissões que estão ligadas ao direito, mas que não são, efetivamente, dependentes do direito. Mediação e conciliação, professora Cristiane é especialista nisso, né, professora? Não, não tão especialista quanto a professora Fernanda, mas eu nunca pensei em ser juíza como a professora Fernanda, e por mais incrível que pareça, eu nunca pensei em ser professora. Acho que ser professora aconteceu, por acaso, há mais de 10 anos, a gente passa a deixar de contar, né, mas eu fui professora assistente e fui me apaixonando pela docência. E sempre gostei muito de advogar, sempre gostei do desafio da advocacia por tratar de novos casos e de casos diferentes a cada dia. Acho que é isso que nos faz advogadas a cada dia. E você sabe, professora Cristiane, que o que eu acho que você aí que acabou de se formar tem que ter em mente? Você escolheu uma profissão que você vai ter que estudar pra vida inteira, né? Todos os dias. E os alunos que a gente vai ter que estudar pra vida inteira mais seis meses, né? Porque nunca acaba isso. Então, independente de você querer ser advogado, juiz, promotor, professor, mediador, conciliador, o estudo vai fazer parte aí da sua rotina, né? É, a cada caso diferente que a gente pega, eu acho que cada um deles requer um novo estudo e acho que é isso que é mais interessante dentro da advocacia. E o estudo é sempre necessário. Acho que o direito requer estudo qualquer que seja a área. Então, primeira dica aí, anota aí no seu caderninho se você quer ser informado, que você tem que ter foco. O que é que você quer ser? E a partir de traçar o seu foco, sua meta, aí dali pra frente você vai ver qual é o caminho que tem que trilhar pra conseguir o seu objetivo, tá? Então, vamos passar agora pra uma segunda dica que a gente vai falar, né? A segunda, imaginando que a advocacia seja o caminho mais natural da formação do bacharel em Direito, tem aí a questão, vou abrir um escritório, vou ser advogado de empresa, vou ter um sócio, qual vai ser aí o caminho que você vai querer seguir? Eu tive sócio, já trabalhei sozinha, nunca trabalhei em empresa, nunca fui advogada de empresa, sempre trabalhei, tete a tete com os meus clientes, que é o que a gente chama de advocacia de partido, né? É, professora Cristiane. E isso traz pra gente, assim, já atendi um convênio com a Defensoria Pública, você que se forma, olha lá, tem um convênio da OAB com a Defensoria Pública, é uma dica legal pra você que tá começando, né? É, eu nunca atendi com o convênio da Defensoria, nunca também advoguei pra empresa, já tive sócio, já advoguei sozinha, mas eu acho que a Defensoria é uma boa dica e uma boa forma de começar, até porque na Defensoria a gente acaba pegando quaisquer casos, né? Todos os casos... A gente opta, né? Faz lá um cadastro, você vai optar pelos quais os motivos, né? Quais são as áreas que você quer trabalhar. E como eu e a professora Cristiane somos seres iluminados, não vivemos das trevas, a gente não faz nada de direito penal, viu? O direito penal é o direito das trevas, ele mora lá bem longe da nossa realidade, e a gente trabalha aqui na luz do direito civil, né? E aí você pode escolher. Agora, se você quiser trabalhar em todas as áreas na Defensoria, você pode também, né? Mas uma coisa, professora Cristiane, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, uma coisa que a gente tem certeza, se você escolheu ser advogado, você tem que se especializar. Não dá pra atender todas as áreas, aquele que faz tudo, faz tudo mal feito. O pato não nada direito, não voa direito e não anda direito. Então, pessoal, a especialização é a melhor forma de advogar direito. se você quer advogar. Então, não tem como trabalhar ao mesmo tempo na área trabalhista, na área previdenciária, na área criminal, na área cível, na área tributária, na área empresarial e por aí vai. Então, especialidade, porque quem faz tudo não faz nada bem feito. Isso aí, isso é uma super dica. E uma última dica aí que nós vamos dar hoje, para o nosso vídeo também não ficar muito extenso, a gente pode fazer a parte 1, parte 2. A gente faz uma próxima. Uma parte 2 aí também, que eu e ela a gente gosta de falar pouco, entendeu? Eu lembro que eu nunca termino os nossos assuntos, é a questão de como captar clientes. Eu tive uma professora, que foi uma professora, e com quem eu tive a oportunidade de fazer um estágio, que é a professora Eliana Aparecida Santos. Ó, beijo pra você, Eliana, muito saudade do nosso escritório lá. E ela me falava uma coisa que eu guardei pro resto da minha vida, nesses 15 anos de formada que eu tenho hoje, em 2017, né? Porque, mais que você vê esse vídeo daqui 10 anos, vai achar que eu só tenho 15 anos de formada, né? A gente já passou um tempo. A professora Eliana dizia pra mim o seguinte, a gente não consegue cliente sentado na frente de um optador no escritório. É. O que a gente precisa é do chamado? Networking. Um bom relacionamento. Um advogado tem que se relacionar com pessoas. Sabe quando você vai na festa, falando, chega assim, Ai, olha, aqui é a professora Cristiane, ele é advogado. Ai, posso te fazer uma pergunta, que minha geladeira quebrou, que eu seguro do meu carro. Pago um tempo. Essa é uma coisa que você pode parecer chato no primeiro momento, mas como advogado trabalha com confiança, se você não tiver essa questão das pessoas dizerem que confiam no seu trabalho, de dizerem que é isso aí, isso aí, você é ótimo e tal, você não vai conseguir clientela pro seu escritório. E não dispense os clientes que pagam menos, né? Causas menores. Exatamente. Até porque um cliente bem atendido indicará 10 outros clientes no futuro. Não se esqueça disso. E é isso, pessoal. Nessa dica de hoje, a gente vai falar dessas três primeiras esferas aí de dicas para os advogados recém-formados. Quem sabe a gente faça um outro vídeo, numa outra situação aí. Num outro encontro. Uma parte 2 aí de dicas para advogados recém-formados, tá bom? E sucesso pra vocês que estão começando, pessoal. Arregaçem as mangas e vamos lá. E tem amigos, viu? Porque ela sabe tudo de segura, não sei nada. E aí, tudo que eu tenho dúvida, eu pergunto pra ela. E aí, a gente vai trocando. Consumidor é com ela também. É isso aí, gente. Obrigada pela audiência aqui no canal Direito com Elas. E beijo. Beijo. Até mais. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.